Mais uma noite Não pude te esquecer no solo instante Lembrei assim, de todos os momentos que eu te fiz sofrer Duvidei do teu amor a cada dia Quis ser dono dos seus pensamentos Ilusão, e hoje veja o que restou de mim Talvez agora, depois que tanto tempo se passou No seu coração, a mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama enlouquece Quase sempre esquece de dizer Então vem amor, vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo amor E é só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Vem amor, não demora Venha me amar Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade É a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Meu coração está pedindo amor Meu coração, meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Talvez agora, depois que tanto tempo se passou No teu coração, a mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama enlouquece Quase sempre esquece de dizer Então vem amor Vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo amor E é só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Vem amor, não demora Venha me amar Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade É a nossa felicidade É a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Meu coração está pedindo amor Meu coração está pedindo amor Me está pedindo amor Que me dá pra ficar Que me dá pra ficar Dê-me Que me dá-me Você tem meu endereço, você tem meu telefone, quase não me procura Simplesmente me deixa, me funde a cabeça, me leva a loucura Você gosta de brincar, de esconder e procurar, mas eu nunca te acho Estou cansado desse jogo seu, quem não quer mais te encontrar sou eu Estou cruzando os meus braços Pode me esquecer, quero te perder, dessa vez pra nunca mais Asgue o telefone, rabisque meu nome, é assim que a gente faz Quando a gente esquece, a gente não guarda, nenhuma lembrança Se não quer mais viver, então não me dê, nenhuma esperança Você tem meu endereço, você tem meu telefone, quase não me procura Simplesmente me deixa, me funde a cabeça, me leva a loucura Você gosta de brincar, de esconder e procurar, mas eu nunca te acho Estou cansado desse jogo seu, quem não quer mais te encontrar sou eu Estou cruzando os meus braços Pode me esquecer, quero te perder, dessa vez pra nunca mais Rasgue o telefone, rabisque meu nome, é assim que a gente faz Quando a gente esquece, a gente não guarda, nenhuma lembrança Quando a gente esquece, a gente não guarda, nenhuma lembrança Se não quer mais viver, então não me dê, nenhuma esperança Pode me esquecer, quero te perder, dessa vez pra nunca mais Rasgue o telefone, rasgue o telefone, rabisque meu nome, é assim que a gente faz Quando a gente esquece, a gente não guarda, nenhuma lembrança Se não quer mais viver, então não me dê, nenhuma esperança Terunda Quero mandar aqui mais uma vez um abraço Ao meu amigo Segundo Osmar Lá na Alexandre de Alencar, meu amigo particular Essa aqui é pra você Você me leva aos extremos E eu não me condeno por me amar assim Tem um jeito esquisito Que me leva ao infinito De tanto prazer Você É meu amor menino Um amor traquino Impossível de conter E esse amor que não tem hora Me enlouquece, me devora E domina o meu ser O anivado e o meu corpo Toca em minha alma E me tira calma Me faz louco por você Meu bem querer É mesmo assim E esse amor é tão bonito Não me acredito que é pra valer Hoje não consigo Sem esse amor viver Você me leva aos extremos E eu não me condeno por me amar assim Tem um jeito esquisito Tem um jeito esquisito Que me leva ao infinito De tanto prazer Você É meu amor menino Um amor traquino Impossível de conter E esse amor que não tem hora Me enlouquece, me devora E domina o meu ser Quando toca o meu corpo Toca em minha alma E me tira calma Me faz louco por você Meu bem querer É mesmo assim Se esse amor é tão bonito Não me acredito que é pra valer Hoje não consigo Sem esse amor viver Se esse amor é tão bonito Não me acredito que é pra valer Hoje não consigo Sem esse amor viver E essa música que eu oferecer com muito carinho Pra ele que me pediu pra gravar Meu amigo Roberto Dias Que está longe Lá em São Paulo Cidade fria Valeu Roberto Essa é pra você Já não sentem seus braços O mesmo calor Já não sentem seus lábios O mesmo sabor Sua voz Já não tem a mesma ternura Seu olhar indiferente Me tortura Onde estás Onde estás Onde estão Os teus carinhos De outrora Se já não me queres amor Por favor Mandas-me embora Não Eu não quero viver Seu lado E nem quero o seu beijo gelado Destruindo os sonhos meus Pai Segue teu caminho Deia outros Deia outros teus carinhos Seja feliz Adeus Já não sentem seus braços O mesmo calor O mesmo calor Já não sentem seus lábios O mesmo sabor Sua voz Já não tem a mesma ternura Seu olhar Seu olhar indiferente Me tortura Onde estás Onde estão Os teus carinhos De outrora Se já não me queres amor Por favor Mandas-me embora Não Eu não quero viver Ao seu lado E nem quero o seu beijo gelado Destruindo os sonhos meus Pai Segue teu caminho Deia outro Teus carinhos Seja feliz Adeus 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 A Roberta é pra você Eu pensei que o nosso amor Ia existia em nós Pra sempre O que foi que eu te fiz Pra você fazer assim Comigo Não me deixe assim Não me deixe assim Não me deixe assim Volta pra mim Estou aqui Pra te esquecer Pra te esperar O que sinto por você É amor Vai ser amor Pra sempre Se você Lembrar de mim Pode vir Que estou aqui Sozinho Sozinho Não me deixe assim Não me deixe assim Não me deixe assim Sem você Eu pensei que o nosso amor Ia existia Ia existia em nós Pra sempre O que foi que eu te fiz Pra você fazer assim Comigo Comigo Não me deixe assim Não me deixe assim Volta pra mim, estou aqui, pra te esquecer, pra te esperar O que sinto por você, é amor, vai ser amor, pra sempre Se você lembrar de mim, pode vir que estou aqui sozinho Não me deixe assim, não me deixe assim, não me deixe assim Sem você E essa música eu vou oferecer, com muito amor e carinho Pra minha mãe, e pra todas as mães do meu Brasil Para mim sou grande, mas pra ela pequenino Sou adulto, mas pra ela sou menino Quando olha pra mim seus olhos brilham Num amor feito de sonho, de alegria e de esperança Se estou junto dela sou criança O mundo é muito mais bonito, sem pecado e sem perigo E ninguém no mundo vai gostar de mim Como ela gosta Se eu estou errado ou certo, não me importa Na alegria ou na tristeza, ela está sempre comigo Na hora do prazer me lembro dela Mas na hora da tristeza e da saudade, é meu abrigo Pra mim ela não é de sacrifício Pode parecer difícil que alguém ame desse jeito Acontece que ela é a minha mãe E mãe é sempre assim Mãe, palavra que Deus inventou Um anjo que a terra chegou Voando nas asas do amor Mãe, palavras mais doces que o mel Talvez um pedaço do céu Que Deus transformou em mulher Se eu estou errado ou certo, não me importa Na alegria ou na tristeza, ela está sempre comigo Na hora do prazer me lembro dela Mas na hora da tristeza e da saudade, é meu abrigo Pra mim ela não é de sacrifício Pode parecer difícil que alguém ame desse jeito Acontece que ela é a minha mãe Mãe, palavra que Deus inventou Um anjo que a terra chegou Voando nas asas do amor Mãe, palavras mais doces que o mel Talvez um pedaço do céu Talvez um pedaço do céu Que Deus transformou em mulher Mãe, palavra que Deus inventou Um anjo que a terra chegou Voando nas asas do amor Voando nas asas do amor Mãe, palavras mais doces que o mel Talvez um pedaço do céu Que Deus transformou em mulher Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixar vira relaxo Temporal apaga o fogo Porque você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o erro seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Que desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto ainda te amo Música 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 Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixa vira relaxo Temporal apaga o fogo Porque você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o erro seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas nos incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Que desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto Ainda te amo Esse amor que eu trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei o meu jardim Em pleno deserto Toda vez que tento te falar Não contém a minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Já não Já não posso controlar Esse sentimento Cada dia aumenta mais O meu sofrimento Toda vez que tento te falar Não contém a minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Seu amor não vai ser meu Mesmo assim te amo Não sei se é certo Não sei se é certo Não sei como isso aconteceu Abri todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei se é certo Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Ao vivo Toda vez que tento te falar Não contém a minha emoção Eu queria dizer que te amo Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar o seu nome Quero gritar o seu nome Abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei se é certo Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Eu queria dizer que te amo Numa canção Uma canção Eu quero lhe pedir a sua vida Porque a minha Já lhe entrei Eu quero lhe pedir Um pouco de amor Porque o meu Eu já lhe dei Quero lhe possuir Corpo e alma Eu quero mergulhar Nos sentimentos seus Se for para sofrer Não quero estar sozinho Por isso não Venha falar de adeus Olha não deixe apagar Essa chama de amor Esse louco desejo Não se morre de amor e de beijo O que mata É a solidão Olha não deixe morrer Esse amor que devora E essa paixão ardente Não me deixe um minuto ausente Dos desejos Dos desejos do seu coração Ao vivo em ritmo de seresta Quero lhe possuir Quero lhe possuir De cor de alma Eu quero mergulhar Nos sentimentos seus Se for para sofrer Não quero estar sozinho Por isso não Venha falar de adeus Olha não deixe apagar Essa chama de amor Esse louco desejo Não se morre de amor e de beijo O que mata É a solidão Olha não deixe morrer Esse amor que devora E essa paixão ardente Não me deixe um minuto ausente Dos desejos do seu coração Coração Manda um abraço a toda a equipe Do estúdio J. Maciano Em Natal Rio Grande do Norte Que está gravando esse CD Ao vivo aqui com seu estúdio móvel É... É o fraco E essa música eu quero oferecer Para todos meus colegas de trabalho Que lidam Na noite Para lá e pra cá De avião De carro De ônibus Para todos vocês com carinho Meu coitado cachorro Este avião Depois de alegrar a tanta gente Estou com Deus e vou contente Eu e a minha solidão A vida A vida que pra mim já é rotina Até o barulho das turbinas Alivia o meu cansaço Mas trazem confusões em minha mente Lembranças de tanta gente E outra vez me embarazo Eu olho lá embaixo e vejo luzes De cidades adormecidas Tão distante A brilhar Na mente vem de novo Minha infância Que ficou lá na distância É gostoso recordar Mas dá no coração uma saudade Dos amigos que deixei Dos que partiram Para o além Procuro Controlar Mas não tem jeito Porque tenho o direito De poder Chorar também E nesse Sobe e desce e desce Vai e vem da vida Às vezes a gente se perde Sem achar saída Preciso encontrar um jeito De enganar até Meu próprio coração Voltar sorrindo abraçados Eu e a solidão Eu olho lá embaixo e vejo luzes De cidades adormecidas De cidades adormecidas Tão distante Tão distante A brilhar Na mente Vem de novo Minha infância Que ficou lá na distância É gostoso recordar Mas dá no coração uma saudade Dos amigos que deixei Dos que partiram Para o além Para o além Procuro Procuro Controlar Mas não tem jeito Porque tenho o direito De poder Chorar também E nesse Sobe e desce e desce Vai e vem da vida Às vezes a gente se perde Sem achar saída Preciso encontrar um jeito De enganar até Meu próprio coração Voltar sorrindo abraçados Eu e a solidão Voltar sorrindo abraçados Eu e a solidão Essa música vai especialmente Para o meu amigo Dedé Mocó Desde quando eu tocava Seus aniversários Lá na minha querida Bairro das Quintas Para você Dedé Você lembra dos seus antigos amores Sinto que você está dividida Entre ele e eu Não sabe o que é melhor Para a sua vida Se é ele ou eu Vejo que essa dúvida lhe cala Toda vez que alguém Vai me perguntar Vai me perguntar Quem mais te agrada Nem eu mesmo sei Eu já fiz de tudo Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido Assim com ele O que me falta que você procure nele O que é que eu tenho O que é que eu tenho Se ele chora Se ele chora quando está sozinho Também chora Também chora eu Acho que devemos dar um jeito Nesta situação Nesta situação Eu Diga Especialmente Representando os Tatus Eu sei que entre nós ainda tem jeito Vem pra perto Vem pra perto do meu peito Vem ouvir meu coração Vem ouvir meu coração Meu amor Blonde Briga comigo Mas não vá Amor Eu morreria Sem você Aqui Meu mundo é triste Sem o seu calor Briga comigo Mas não vá Amor Briga comigo Mas não vá Amor Eu não conseguiria te esquecer Sem seu carinho eu sei que vou chorar, brigue comigo mas não vá. Momentos que vivemos tão felizes, valem todos os deslizes que a gente cometeu. Por isso é que eu te peço não me deixe, mesmo que você se queixe, diga que me compreendeu. Quem ama de verdade tem ciúme, e não há quem me acostume ser feliz sem te amar. Perdoa meu amor o que eu lhe digo, pode até brigar comigo, mas te peço amor não vá. Brigue comigo mas não vá amor, eu morreria sem você aqui, meu mundo é triste sem o seu calor. Brigue comigo mas não vá amor, eu não conseguiria te esquecer. Sem seu carinho eu sei que vou chorar, brigue comigo mas não vá. Ao vivo Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero, eu tenho medo de te dar meu coração. E confessa que eu estou em suas mãos, mas não posso imaginar o que vai ser de mim, se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego, faço tipo falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você, e tenho medo de pensar nem de perder. Eu preciso aceitar que não dá mais, pra separar as nossas vidas. E nessa loucura, te dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências, mas pra que me ver fingindo, se eu não posso reenganar meu coração. Eu sei que te amo, chega de mentira, de negar os meus desejos, eu te quero mais que tudo. Eu preciso do teu beijo, eu preciso do teu beijo, eu entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim, diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver pra mim. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você, e tenho medo de pensar nem de perder. Eu preciso aceitar que não dá mais, pra separar as nossas vidas. E nessa loucura, de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências, mas pra que me ver fingindo, se eu não posso reenganar meu coração. Eu sei que te amo, chega de mentiras, te negar o meu desejo, eu te quero mais que tudo. Eu preciso do teu beijo, eu entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim, diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver pra mim. É o vivo. Meu cumpadre Miel, o gatão. Meu cumpadre Isaac. Curtindo aí o nosso show. E o rei dos tatuos. Cumpadre Bére. A produção aí do gatão. O nosso contato pra shows é o 084-9405-5701. É só ligar. Tu me mandastes embora, eu irei, mas comigo também levarei, o orgulho de não mais voltar. Mesmo que a vida se torne cruel, te transforme numa taça de fel, este trapo tu não mais verás. Eu seguirei com o meu desabouro, com a alma partida de dor, procurando esquecer. Deus, sabe bem quem errou de nós dois, e dará o castigo depois, o castigo a quem mereceu. Música... 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu não quero despedida, pra não ter que te tocar Me deixe só, é melhor sair agora Tranque a porta e vai embora Eu não quero te beijar Fique sabendo que eu, sem ter você vou chorar Mas dividir seu amor, eu não posso aceitar É grande a minha paixão Maior na desilusão Você traiu a si mesmo e o meu coração Dói demais deixar de ter você Renuncia a você Porque não foi só minha Quero te esquecer Me deixa em paz Não me procures mais Melhor ficar sozinha Me deixe só Vai viver a sua vida Eu não quero despedida Pra não ter que te tocar Me deixe só Me deixe só É melhor sair agora Fecha a porta e vai embora Eu não quero despedida Eu não quero te beijar Fique sabendo que eu, sem ter você vou chorar Mas dividir seu amor Eu não posso aceitar É grande a minha paixão Maior na desilusão Você traiu a si mesmo e o meu coração Dói demais deixar de ter você Renuncia a você Porque não foi só minha Quero te esquecer Me deixa em paz Não me procures mais Melhor ficar sozinha Quero te esquecer Me deixe em paz Não me procures mais Melhor ficar sozinha Melhor ficar sozinha QualV爲 seja Eu mesmo Eu Você Eu 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.